Olá rapaziada, beleza? Estou aqui no meu Matrix 1.93 e quero dar uma dica para vocês saberem se o seu chip é original ou falsificado, réplica ou xing-ling, sei lá o que for. Diga o que eu falo, todos são xing-ling, vem da China. Então galera, é o seguinte, sem brincadeira, para acessar o menu aqui, simplesmente vocês vão ligar o videogame pressionando o botão triângulo e o botão bola ao mesmo tempo. Aí vai chegar nesse menu aqui. Para fazer o teste, faça qualquer modificação, no caso aqui eu vou modificar a região para a região 1, 2, né? Eu vou apertar Start aqui para salvar as configurações, certo? Lembrando a vocês, não vai aparecer, não vai aparecer para vocês a tela preta, porque a minha placa de captura, ela trava uma resolução e continua gravando aquela resolução. Então se houver troca de resolução, não apresenta aqui na placa de captura. Mas para isso eu vou aumentar o volume da televisão aqui e vou dar um reset no videogame. Vou desligar um pouco ele. Desliguei, certo? Liguei de novo. Pressionando o botão bola e triângulo, vou ligar o videogame para acessar o menu, ver se deu certo. Vocês devem ouvir o som, né? Ah, apareceu a imagem aí, de novo. Olha lá, ele gravou. Significa que o meu chip é original, né? Porque eu fiz o teste aqui, no caso eu vou devolver para a região 4 e vou salvar, né? E vou resetar. Deixem nos comentários aí se o chip de vocês é original ou falsificado. No meu caso aqui, o meu chip é original, então ele gravou as configurações. Se o seu chip não for original, ele não vai gravar as configurações e deve vir resetado. Beleza, galera? Forte abraço a todos. Até o próximo vídeo. Valeu. Deixa o like aí. Tamo junto. Valeu. Lembrando a vocês, aqui embaixo tem também explicando cada item do chip Matrix aqui. Então, o link aqui na descrição também. Beleza? Valeu. Fui.